Bejei na boca dela Depois que beijei ela, eu não consegui parar Bruninha, a gata era gostosa Depois que beijei ela, eu não consegui parar Sabe por quê? Ela tinha piso no umbigo Roupa colada no corpo, calcinha pequena na ponta Mas o que fez a gama nela, eu não consegui parar Gostou da boca dela, TNT TNT com o de pá TNT e o de pá TNT, samborão Gostou da boca dela, TNT com o de pá TNT com o de pá TNT e o de pá TNT com o de pá Gostou da boca dela, TNT e o de pá Pode ser demorar, meu parceiro, abraço Irmão, ouvinte, cê Deus Gostou da boca dela, TNT com o de pá Beijei na boca dela e fiquei doidão A gata era gostosa Tem o seu corpo quente, fez arrepiar Juninho, parelo, não consigo mais parar Gostou da boca dela e fiquei doidão Vai, Juninho, barra, vai!